Ah não, velho, ah, não, peraí, o Elite é de bobo mesmo Mas eu sou bobo mesmo Que eu sou bobo eu sei, você que tá assumindo que é bobo Que eu sou, eu sou bobo já é fato SCCP mundicito, muito obrigado pelo Prime Filme, muito obrigado pelos seis meses Bom dia, bebê, muito nóis Ai, 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 chat Enfim, então o Drizzy, eu sei que ele voltou pra casa às três horas da manhã E o Castanhari entrou aqui E aí eu acho que eles iam jogar LOL Então assim, a real mesmo é que, mano, três horas da manhã é o começo da noite dos meninos Eu acho que eles devem ter ido brincando, é até às cinco, seis da manhã Se isso realmente é fato, Drizzy vai chegar aqui às duas horas da tarde Tá ligado? É daquele jeito que ele chega Então é isso, o Tablade vai jogar Daqui a pouco se o Phil e o Heart estiverem por aí A gente pode jogar uma, umas, umas, umas partidinhas Né? Ô caralho, quase fiz merda Ai, acertei um tirinho, acertei um tirinho Vocês viram um tirinho, vem, plum Vambora, velho É assim que joga esse jogo, chat? É assim, chat, que joga esse jogo? Nossa, três tiros que era pra ter matado, ele pegou no armarinho É assim que joga esse jogo, senhoras e senhores Um bom dia pra vocês Quando teremos uma live de games retro? Tipo um Chrono Trigger Ah, nossa, Leonardo Eu acho um pouco difícil Primeiro porque é muito longo, né? Eu tenho dificuldade de jogos muito longos em live, assim Porque, tipo, eu não costumo jogar cinco, seis lives E seria mais ou menos o... Mano, Chrono Trigger, se eu estiver engatado, é cinco, seis lives pra zerar Né? Então é difícil, eu gostaria, mas enfim Já vai de ranking, mano É... Não sei Credo, 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 credo É isso, né, chat? É isso Oh, falando em é isso, chat Vocês viram que eu criei o emote? É isso? Não, ficou incrível, não Mas é difícil encaixar um emote de cinco letras E aí eu encaixei e é isso É aí eu encaixei o é isso Vê se vocês gostaram do é isso Eu acho que ficou legal, eu acho que ficou legal Eu não queria estar falando tanto é isso Mas eu tô viciando em falar é isso Eu falei, ah, então eu vou criar o emote com é isso, tá ligado? É isso, né, mano? Fazer o quê? É isso É isso É isso Caba, 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 ganderingão Muito obrigado pelos seis meses Virei peru Tô subindo de ranked no COD Mobile Pra ver se te encontro nas partidas mais sem goste Sem goste Ou acho que COD Mobile Pior que eu ia jogar hoje COD Mobile Hum, eu não sei Eu não sei se eu jogo mais tarde ou se eu jogo amanhã Talvez a gente faça o COD Mobile amanhã Fechou? É isso, chat, é isso É isso, pô Eu não queria estar falando tanto é isso Eu não sei por que eu tô falando tanto é isso Alguém falou, falou, mano Por que você não fez o emote, é isso? Eu falei, mano Que não é o negócio que eu falo Os caras, oi? Ué, eu não falo muito Os caras, oi? Ué, eu não falo muito É, oi? Ué, foda Cadê? Não teve aquele rushzinho? Aquele rushzinho? Aquele classic rush Don't you wish a rush of a rush like this Rush Caralho O que tá acontecendo, gente? Cara, rusharam, rusharam Meu Deus, tá acontecendo, mano Né, não? Salve aí, mano Bom dia, Ratlucas Tudo bem? Salve, salve, bebê Salve, salve Cadê, gente? O que tá acontecendo? Eu quero brincar, mano Me deixa brincar também, velho Vambora, time Vambora Os caras tão fazendo o que, velho? Os caras tão indo full recrutinha, velho Os caras pegaram o time full recrutinha, meu Full recrutinha Os caras tão de meme É só recrutar lá É, gente, é casueba É casueba na favela Não precisa jogar Tá todo mundo de meme Não vale nada isso aqui Não vale nada Não vale nada Nada, mata, mata, mata Mas é bom pra gente aquecer a mira Que é, no final das contas, o que eu queria, né? Eu queria dar uma aquecidinha na mira mesmo Vamos brincar? Ah, mas, mano, funciona? Hum, talvez Vou tentar Ah, tá bom E aí, Pérez? Tudo bem? Só nas balitas Só nas balitas Tudo ótimo Tudo ótimo, gente Um bom dia pra todos vocês É isso, né, chat? Aí, o Andrigão mandou aí seus seis meses É, e o Gafanhotinho é nós, mano Tamo junto Eles querem brincar É, os meninos tão brincando Não, é Os caras tão brincando Os caras tão Tá todo mundo brincando Esse aqui é o modo mais legal Porque esse aqui é o modo brincadeira É o modo memes É o modo diversão, entendeu? É o modo for fun Não é bom pra dar uma aquecidinha na mira É bom que a gente já puxa pro Pra Zanahank Aí, ó Os caras já tão se matando Já Já tá daquele jeito, velho Já tá, meu Daquele jeito Ah, não gosto de atacar esse pico aqui, hein? Mas tudo bem É, esse é o caminho Nascer na viela da escola Vamos olhar o mapa Vamos analisar o mapa do Rainbow Six A gente não tem muita bandeira do Brasil assim pendurada, né? É meio exagerado isso Olha as mãozinhas das crianças Credo, né, mano? Será que era pra ser bonitinho isso aqui? Ficou meio Sem mais de terror, né, mano? As mãos Porra, essas mãos, velho Você que era pra ser a mão de uma criança, mano? Caralho, Ubisoft Você já virou a mão de uma criança, Ubisoft? Não é possível, mano Peraí, para tudo Agora eu vou aqui do lado dessa Meu Deus Isso aqui não é a mão de uma criança jamais, mano Mano Mano, ele só Caralho, velho Não é que existem crianças no Ubisoftverse? Tá tão louco, né, mano? Ah, já acabou Já, eu nem brinquei, mano Ah, eu queria brincar um pouquinho mais Esses caras não deixaram nem eu brincar, mano Ah, pronto O cara sumiu, velho Ai, que susto Tomei Assustei Tá mais de uma criança, mano Tomei da mãozão, velho Você é louco Eu querendo dar kicks 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 no cara E o cara de dozeira Ih, mano, o maluco O maluco matou o time inteiro, velho O maluco matou o time inteiro, mano O cara matou o time inteiro, velho Que isso, mano Que isso, Walker Tass Caralho, o cara matou o time inteiro, mano Que loucura, que loucura É isso É, vai jogar o Invy Vô, mano Valeu, rapaziada Um bom dia pra todos vocês aí Que seja um dia cheio de vitórias É muito nóis Tô nada, mano Só entra lá no Twitch e vê Ih, caralho Tchau, velho Ah, não Tchau, velho Tchau, velho Tchau, velho Tchau, velho